Bom dia Eduardo, bom dia Jairo Gomes e a todos os ouvintes do programa Falando de Política. Eu agora converso com o vereador Morica. Morica, Câmara aprova a abertura de processo de cassação do prefeito Adão Ferreira. O que foi que levou a Câmara a abrir este processo? Bom dia. Bom dia Alderes. Olha, a gente vem ao longo dos meses vendo o descaso que está a cidade de Toritama. Pois nós, vendo o descaso e vendo que o prefeito do município não está de fato cumprindo com o seu papel, gerou indignação na população e o prefeito cometeu improbidade administrativa onde comprou flores sem que haja licitação. Quase 12 mil reais de flores sem que haja licitação. Ou seja, ele cometeu infração, descumpriu a Constituição Federal e descumpriu a lei de licitações. Ou seja, não cabe outro recurso a nós abrirmos esse processo de probidade. Sem contar que o Ministério Público também acatou essa denúncia e também já o condenou. O juiz deu apenas 15 dias para que ele pudesse pronunciar e a Câmara ontem fez o seu papel. Nós estamos cumprindo com as nossas responsabilidades. Nós abrimos o processo. Eu, como presidente da comissão, o vereador Dior, como relator, e o vereador Dior, iremos dar todo o direito para que o Executivo possa se defender, que possa se pronunciar e que ao final do processo a gente possa analisar se ele estava correto em fazer e desobedecer a Constituição, a lei de licitações, ou se errou. Se ele errou, não resta dúvida que nós iremos levar para o plenário o parecer pedindo pela sua cassação. Vereador Morica, qual foi o vereador que teve essa iniciativa de protocolar um requerimento solicitando que fosse aberto o processo de impeachment, de cassação do prefeito Odão Ferreira por desrespeito à lei de responsabilidade fiscal? Foi todos nós. Nós tínhamos cinco vereadores de oposição. O presidente da Câmara, Newton, a minha pessoa, o pai do Florentino, deixa eu me lembrar os outros, o Ior do São João e o vereador Benin. Por questões regimentais, quem entrou com a denúncia foi o Newton. Por quê? Porque ele, como presidente, não teria como votar, porque ele estaria apresentando a denúncia. Então, ele deixou a presidência, passou para o vice-presidente, que ficou o José Boinho, e ele apresentou. Isso, no final, ele terá direito ao voto, porque ele quem apresentou. Ou seja, foi uma iniciativa dos cinco, mas o vereador Benin, no ano passado, já tinha ingressado no Ministério Público questionando isso aí. Depois que o promotor aceitou, acatou e acusou ele de pobreidade administrativa e caminhou para o juiz, o vereador Dior foi em busca. E aí nós chegamos à conclusão de abrir esse teto para investigar. E aí vem também nos reforçar o Fado Araújo e o Zé Boinho, que era até então aliado do prefeito, mas eles tiveram uma atitude coerente. Eles preferiram ficar com a verdade do que ficar defendendo as coisas erradas. E também o vereador Mava, que acatou. Então, nós tivemos oito votos contra cinco. E isso se deu numa repulição aqui na cidade. A população, a Brasil de pé, a atitude da Câmara, está sabendo do que poderá acontecer. Agora o prefeito terá o prazo regimental para se justificar. Na próxima quarta-feira, nós iremos começar a abertura dos trabalhos e assim começar a convidar cada um para que possa se defender. Quem será o presidente desta comissão? É você, não é que é o presidente? E o vereador Arimatea é o secretário, é o relator? Não, foi pelo sorteio. Foi sorteado primeiro o vereador Dior, em segundo lugar foi sorteado Arimatea, e em terceiro eu fui sorteado. Aí eu e o Dior chegamos na conclusão de eu ser o presidente e Dior ser o relator. Então, ficou na mão da oposição a comissão, porque nós temos dois votos e um da situação. Mas quero dizer que irei fazer um trabalho com indoneidade, com responsabilidade e fazer a coisa correta. Se tiver de ser absorvido, ele poderá ser. Mas se tiver que ser condenado, nós iremos abrir mão e cumprir o nosso papel e fazer o processo direitinho para que possa ir para o plenário. E aí sim, ir para a votação da cassação definitiva, se for o caso. Qual o período de trabalho desta comissão que foi criada no dia de ontem? Nós temos 60 dias para concluir tudo. Qual o período de tempo de defesa do prefeito, o investigado agora, o prefeito Adão Ferreira? Assim, a partir do momento que ele ser notificado, ele terá cinco dias para apresentar a defesa. E aí ele poderá, nós temos que ouvir as testemunhas, ele tem que dar os seus argumentos, mas nós vamos fazer tudo como manda o trâmite, sem pressa, não há necessidade de ter pressa, fazer tudo direitinho para que a gente possa ter uma atitude coerente. Se ele cometeu a improbidade, como se depender de mim, no meu conhecimento ele cometeu, vai ser punido. Agora que nós, para caçar o prefeito, necessitamos de nove votos. Tem que ter dois terços da Câmara. oito já votou para a abertura do processo. Ao final, eu creio, se isso se concretizar, nós teremos a adesão de mais dois ou três vereadores para juntos podermos julgá-los. A surpresa ficou para os vereadores ligados ao prefeito Adão Ferreira e diretamente à vice-prefeita Lucinha. Até então, eles vinham se mantendo com uma linha governista e tinham silenciado sobre esta questão, mas ontem aderiu a este processo de abertura, de investigação, para apurar se o gestor do município cometeu ou não um crime sobre a questão da responsabilidade fiscal, fazendo aquisições sem licitação, como manda a lei de responsabilidade fiscal. A informação que eu obtive hoje pela manhã da capital do Dins é que a irmã Lucinha rompeu também politicamente com o prefeito. O prefeito ontem já tinha descartado, disse que não tinha mais projeto para a vice-prefeita Lucinha. Lucinha que é ligada a Bruna Araújo e que, inclusive, os parlamentares são do PSDB. após participar dessa votação, se dirigiram à casa de Lucinha. Você confirma esta informação que Lucinha cortou o seu cordão umbilical com o prefeito Adão Ferreira e que o Adão Ferreira falou que não tinha mais projeto para ela e, a partir daquele momento, quando parlamentares ligados a ela politicamente tinham votado pela abertura desse processo de cassação, rompendo politicamente também. E, Morica? Olha, Alderson, se você colocar a Lucinha e o Adão, são duas pessoas totalmente opostas. A Lucinha tem responsabilidade, é uma pessoa idônea, uma pessoa séria, competente e gosta das coisas corretas, que é ao contrário do executivo prefeito. O prefeito está abusando do cargo que está exercendo. Ele está dando tapa na cara do povo. Enquanto isso, Lucinha, que assumiu a faixa da saúde, tomou a frente, nós podemos ver aqui em Toritama resultados, mas não pelo prefeito Adão, mas sim pela capacidade e a força de vontade que a vice-prefeita tem. E no momento desse, pela personalidade que a vice-prefeita tem, ela não poderia tomar outra atitude se não a que tomou junto com seus vereadores. Ela não é conigente com as coisas erradas. Ela não é conigente com os desvios que o prefeito tem feito. Ela não é conigente com os desmandos que o município aqui está acontecendo. Então, não foi surpresa para mim, porque eu conheço a vice-prefeita de perto e tinha certeza que a partir do momento que tivesse algo de concreto, ela iria atuar pela coisa certa. Mais vários cumprem a lei do que ficar de um lado para esconder os desmandos. Mas não foi a vice-prefeita que rompeu. A vice-prefeita até agora não se pronunciou. O que se sabe, Alderis, desde ontem, é que foi o assessor do prefeito, mandou anunciar aqui na rádio com a Isma Lidia FM que estava rompido com ela. Mas eu quero dizer que ela é totalmente diferente do prefeito Aldon. É uma pessoa séria, uma pessoa honesta, gosta das coisas corretas e tem boa vontade. Ela tomou a atitude correta junto com os seus dois vereadores e nos deu apoio. Isso quer dizer que ela agiu com coerência e cumpriu aquilo que ela sempre fala. Eu sou os olhos do povo, estou atento a tudo. Na hora de dizer o não, não importa se é aliado ou se é adversário. O não tem que ser falado e pronto. E ela disse o não ao prefeito ontem e disse sim à verdade. Para concluirmos, além dessa questão de compra de flores sem licitação pelo prefeito Aldon Ferreira, gestor aí da cidade de Toritama, tem algo mais que vai ser englobado nessa comissão que estará investigando o desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e desvio de conduta por parte do gestor municipal, Morica? Olha, isso é apenas a ponta do SBN. Veja só, assim que o prefeito Aldon Ferreira assumiu, ele tinha salários acasados de quando era vice-prefeito do ex-prefeito Marcelo Andrade. A cidade estava com dificuldade porque o ex-prefeito Frago Lima ficou três meses sem pagar aos garis, sem pagar a todos os funcionários do município. Ele decretou estado de emergência, mas o que ele fez com apenas quatro meses? Pagou a si próprio e não pagou ao funcionário, não pagou aos garis. o vice-prefeito Beriz também ficou com os meses sem receber que o prefeito Frago Lima não pagou e ele não pagou ao vice-prefeito. Ele cometeu mais uma improbidade porque se fosse pagar a ele, teria que ter pago a todo mundo. Então, ele pagou a ele e o povo que esperasse. Então, isso é apenas uma ponta do iceberg. Nós temos conhecimento, estamos reunindo provas, que tem 14 carros agregados à prefeitura e pertencem ao prefeito. Aluguéis subfaturados que as próprias carros pertencem ao prefeito. Então, nós estamos à par de documentos e estamos investigando para que a gente possa, no momento oportuno, dar organizada com provas concretas, com veemência, para que a gente prove que o gestor do município está se aproveitando do poder público para si próprio. Está fazendo da prefeitura como se fosse a empresa particular dele. Isso não pode. O gestor que está exercendo do cargo, ele tem que administrar para a população. As suas ações têm que beneficiar a população e não a si próprio, que é o que ele tem feito até agora. Por isso que 90% da população hoje de Toritama pede o afastamento dele. Isso não sou eu que estou inventando. É a população, Albert. Se você pudesse estar em Toritama ontem, se esteve, ou se você vê, estava lotada a Câmara, a rua fora da Câmara, estava cheia, todos pedindo fora o dom. Então, ele está colhendo aquilo que ele plantou durante esses meses, esses dois anos que ele passou. Não sou eu que inventei, foi ele próprio que criou. vereador Morica, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço e até outra oportunidade e sucesso na condução dos trabalhos nesta comissão que abriu o processo de cassação do prefeito Adão Ferreira. Muito obrigado, um abraço e até outra oportunidade. Muito obrigado, é um prazer, Albert. Assim que quiser, pode ligar que estarei à disposição para passar todas as informações. Obrigado,